Abre os nossos ouvidos Teus sonhos são maiores que os meus senhores E eu profetizo que eles vão acontecer Até aqui eu tenho me amassado Mas daqui pra frente eu quero ser levado Teus olhos podem ver o que eu não posso Muito, 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 muito Às vezes não entendo que eu proponho Isso é verdade Mas eu posso declarar vosso E a história vai chegar Pois enquanto eu tiver poder Eu vou sonhar E vou profetizar A vida e profetizar A cura e profetizar Com o tempo de reparação E profetizar A história e profetizar É a glória de Deus Vai encher a minha vida E a sua, meu irmão Vai encher a minha vida E a sua, meu irmão Você sabe por quê? A palavra profeta Entre amigos e irmãos Libera a cura Libera a perdão Entre amigos e irmãos A palavra profeta Ganha a vida É vida do trono! Ganha a minha vida A palavra profeta Entre amigos e irmãos Libera, libera Libera a perdão Entre amigos e irmãos A palavra profeta A palavra profeta Ganha a minha vida Ganha a minha vida Ganha a minha vida A vida e profeta A cura e profeta Estar no livro Com o tempo de reparação Eu vou profeta A vida e profeta A história e profeta Agora é, agora é, agora é Agora é, agora é A vida e a minha vida E a sua, meu irmão Diga isso, diga isso Vai encher a minha vida E a sua, meu irmão Diga assim agora A glória de Deus Vai encher a minha vida E a sua Abençoa, abençoa A glória de Deus Vai encher a minha vida E a sua A glória de Deus Vai encher a minha vida E a sua A glória de Deus Vai encher a minha vida A glória de Deus A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha família e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua A glória de Deus vai encher a minha casa e a tua